Hoje eu estive lá no Banco do Brasil, porque o pessoal do Banco do Brasil tinha que me passar umas informações importantes, tem até a foto minha aí, com o Edson e o Paulo. O Edson é o superintendente do Banco do Brasil e o Paulo é um dos gerentes da agência Estilo, lá do Banco do Brasil. Está aí, o Edson é o de paletó, o de amarelo lá no fundo é o Paulo e a frente, esse senhorzinho aí, sou eu. Então é o seguinte, olha só, o Banco do Brasil está injetando muito dinheiro na economia do Estado. Olha que maravilha, a função social importantíssima do Banco. Esse ano já liberou 1 bilhão, 430 milhões, 755 mil e 547 reais em financiamento, especialmente para a produção, só para a gente, para produzir, para gerar riquezas e para gerar empregos no Estado. Só para o Pronaf, que é a agricultura familiar, dentro desse 1 bilhão, foram 856 milhões e 830 reais. Olha que dinheirama para a agricultura familiar. É por isso que esse Estado vai para frente, né? E com o Banco do Brasil ainda injetando recursos. Repito, só para o Pronaf, 856 milhões de reais, quase um bi para a agricultura familiar. E para o Pronaf, no Pronaf, que é o programa aí de emergencial para micros e pequenas empresas, olha só, 25 milhões de reais, o Banco do Brasil liberou agora, essa semana, 25 milhões de reais para salvar as nossas empresas aqui do Estado. De parabéns aí o Banco do Brasil e, aliás, nós aqui estamos de parabéns por termos o Banco do Brasil aqui conosco. Um abraço ao Edson, grande superintendente do Banco do Brasil, e ao Paulo também, aliás, é uma turma jovem que tem lá, de grande eficiência, Flávia, o Woodson, e a toda a galera aí do Banco do Brasil, um abraço a todos vocês.